Bem-vindos, alunos da POS. Agora, vamos à disciplina de Libras 3. Quem sou eu? Sou a professora. Esse é o meu sinal. DNL. Então, eu vou estar junto com vocês agora pra ensinar. E esse é um momento muito rico de aprendizado, tá? Eu organizei a disciplina priorizando a prática, tá? É importante que vocês conheçam os sinais, aprendam frases contextualizadas. Sim, vocês já perceberam que a Libras é muito diferente do português. E não tem por que ficar comparando. A gente tá falando de modalidades diferentes. A Libras é visual, ela é espacial. A língua portuguesa é diferente, é auditiva, usa modalidade escrita. Então, é importante que não compare. É importante que você perceba essa diferença e abra a sua mente pra você poder aprender desta forma, a partir desse conceito. Essa comparação entre as línguas só prejudica teu aprendizado. Deixa a língua portuguesa de lado um pouquinho e vamos focar na língua de sinais, na Libras, ok? Por isso, a prática, ela é importante. Pra você conhecer sobre a gramática, a disciplina, ela tá organizada pra trabalhar dessa forma. Vocês já tiveram Libras 1, Libras 2, agora Libras 3 e vão aprofundar o conhecimento nas próximas disciplinas. Nós teremos 60 horas de aula. É uma carga horária que propõe realmente que você aprenda. Mas é importante que você não fique parado, arregasse as mangas, não fique à toa de desculpas. Isso não é possível. Realmente precisa de seriedade e responsabilidade. E eu confio que você vai conseguir, você vai se dedicar. Olha, outra coisa. Nós vamos combinar nosso momento de conversa pelo chat sempre às quartas-feiras, das 7 às 8 da noite, ok? Você pode sempre me chamar, fazer perguntas. Não tem problema, eu tô aqui pra ajudar vocês, incentivar vocês. Mas minha responsabilidade é aqui, é ensinar. Eu tenho experiência com Libras, já há muitos anos trabalhando. Também as minhas pesquisas do mestrado, doutorado, são sempre na área da educação de surdos. Por isso, eu acho que eu consigo ajudar vocês realmente. Então, vamos fazer essa troca. Eu ensino vocês, vocês me ensinam e esse é um processo fundamental. Também, ao final da disciplina, nós teremos uma avaliação, que será a avaliação principal. Será uma comunidade de prática. Nós, professores, estamos organizando como vai ser essa avaliação e, em breve, eu vou estar apresentando isso pra vocês. Não fiquem preocupados com essa avaliação, muita calma, ok? Não fiquem ansiosos, daqui a pouco a gente vai estar explicando melhor sobre esse processo pra vocês. Agora, nós vamos estar juntos, trabalhando, estudando, ok? Eu espero você pra estudar Libras 3. Vamos lá? Música 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 Legenda Adriana Zanotto